3 de Agosto, 94 Ouviam-se os gritos do teu primeiro parto Poluminavas uma nova vida Tua sensação de uma missão cumprida Embora ainda tivesses muito pela frente Naquele momento, tua luz era a mais reluzente Resplantecias em todo aquele espaço Com a trinura desse teu abraço Nunca escondi a minha admiração Desde bebê, me davas a tua mão E foi assim que me viste crescer Uma ligação difícil de compreender Mas, tu nasce neste ser humano Fruto da mulher que eu mais amo Tu e mais ninguém Achei para sempre, mãe Tu e mais ninguém Para sempre, mãe Para sempre, mãe Tu e mais ninguém Responde, sente na tua essência Transcendente a qualquer ciência Orgulho contigo poder aprender Nunca paras de refurecer Obrigado por me dares tudo o que eu vivi Nem sabes Nem sabes Contrado estou por ti Nem sabes 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 Nem sabes